Meu orgulho caiu Tô tentando te esquecer Mas meu coração não me entende De novo entrando nesse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um moldão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não me entende De novo entrando nesse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto